Dia 10 de outubro o mercado automobilístico parou para acompanhar o lançamento do novo HB20 da Hyundai Um carro maravilhoso e o Shop Tour teve o privilégio de cobrir essa festa de inauguração aqui na Itupava Na Islavel Hyundai e olha, foi um verdadeiro sucesso, uma festa coroada de muito êxito na verdade né Rodrigo E olha, esse sucesso continua, se você observar a quantidade de clientes que já estão procurando carro Aliás, antes de chegar na concessionária, esse carro já foi um verdadeiro sucesso né Rodrigo Exatamente, antes mesmo de nós termos o carro em estoque, o carro já tinha sido vendido muito, mas muitas unidades mesmo Hoje nós estamos com o carro pronta a entrega, aqui algumas unidades ainda tá, mas nós temos o carro no showroom E olha, você vê o resultado de tudo isso, você que esteve conosco aqui Karina, prestigiando o lançamento no dia 10 Pode conferir, hoje é um dia normal de vendas aí, a loja totalmente lotada mesmo né, de clientes, clientes potencial Clientes que vieram realmente aqui pra conhecer e também já adquiriram Aliás, a semana que vem você vai ter disponibilidade pra test drive no carro, não é isso? Exatamente, os carros, os test drive já estão chegando, então convido você que está nos assistindo agora Correr pra Slavel Hyundai aqui na Rua Itupava 910 e adquirir o seu, ou conhecer também o seu carro, vir já namorando, enfim Com certeza vale a pena você vir correndo pra cá É uma grande oportunidade de negócio, o carro é simplesmente fantástico Versões a 1.0 e também a 1.6, é isso Rodrigo? A partir de 1.0, a partir de 31 995, flex 1.0 e 1.6, 37 995, também flex E é um carro que já vem com tudo de série, ar-condicionado, direção hidráulica, não é isso? No 1.0, ar, direção e airbag né Na versão 1.6? E no 1.6, ar, direção, airbag, também ABS de série na versão 1.6 Olha, você não pode deixar passar a oportunidade de conhecer esse super lançamento nacional da Hyundai Você vai realmente se surpreender, é um carro que tem custo-benefício O seu conceito sobre carro popular com certeza vai mudar a partir disso, não é Rodrigo? É isso aí, eu convido você vir correndo pra Slavel Hyundai aqui na Rua Itupava 910, no alto daqui Telefone também daqui 391, 2000 O HB20 do seu sonho zero quilômetro tá aqui te esperando, Hyundai Slavel pra você